Música 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 Agora tu vai pegar Toda a fúria contra a tua vida Pega em toda a fúria Irmão, é só o que que é fácil Tá entendendo o rosto Quem tá entendendo, pega em toda a fúria Isso, pega, irmão Toda a maldição toda a tua vida Isso aí, vai pegar, irmão Pega Disseram que você era um zero à esquerda Pega, pega Pega, irmão Disseram que o ministério não ia dar em casa Pega Isso, uma cubaria Pega Temiçaria, pega Olho grande, pega Vai pegar, vai pegar Levanta a mão lá em cima Agora que eu vou profetizar Diga pro nervão Tá preparado? Diga ele, tá preparado? Diga ele, tô na macumba Eu tô na copina Hoje eu tô na copina Isso Ele vim de um copo a caracaria Olha esse valor Que foi que vai bater você Oh, meu Deus do céu Pega, irmão Eu vou colocar Eu vou até três Quando a missa é três Tu vai jogar toda a mão do mal no chão Quem pegou Eu tô na copina Diga, irmão Após que não tem paxinha Após que tu jogar no chão Diga ele, tu vai dar dez Policina Diga ele, tô no primeiro pulo A boa gira vai cair Diga, irmão Não te mando pulo O trem na rua vai cair O cadeado vai ser arrebentado Diga, irmão Não te mando pulo Deus vai visitar aquela fofoqueira E vai dar um jeito nela Diga, irmão No quarto pulo Deus vai trocar seu carro, né? Alegada Vem dar liga Levanta a mão em cima Que eu vou repetitizar Enquanto tu tá aqui O meu Jesus tá indo lá Tá indo lá Tá indo lá Onde o trabalho Ele vai me manjar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha o barante Comentando essa faixa Pois olha o barante Comentando o caixão Eu, eu, jogando Braça-viva Dois e meio Levanta tua mão Lá em cima O barante Ele tá revoltado, né? É o barante É o barante Levanta lá em cima Tu vai jogar no chão E vai escuridora É um É dois É três Jogue Levanta 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 Defensão Levanta Defensão Levanta Levanta Defensão Levanta 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 Defensão Levanta Defensão Música A CIDADE NO BRASIL 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 Aí agora eu vou ali, como tudo começa a se alajar E o pavo rula, santo e bonita, com o nome do cara, começa a se alajar E na missão dele chega no mundo, este é melhor para trabalhar Aquele mar, o pão, 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 o pão.